O GCM de Limeira, que localizou uma motocicleta furtada. Olha, ela estava em um canavial próximo à rodovia dos Bandeirantes. A gente, inclusive, tem a fala... Isso é de Limeira? É de Limeira, né? E quem agiu foi a Guarda Civil de Limeira, né? Guarda Civil Municipal. Na estrada Bandeirantes ali, obviamente Bandeirantes passa por Limeira também, foi uma ação da Guarda Civil que a gente vai colocar na tela. Aliás, tem até o guarda dando aí o depoimento como é que foi essa ocorrência, tá bom? O Monte vai destacar aqui pra você. São 19 horas e 27 minutos ao vivo do programa Piracicaba agora. Ocorrência chegando lá da cidade de Limeira. Vai lá. Recebemos denúncia de um GCM que passou pelo local, o GCM Hilário, e nos informou que haviam dois sujeitos saídos com o capacete nas mãos, cada um com o capacete, e que provavelmente teria uma motocicleta por aqui. E, segundo ele, o mesmo é conhecido. No meio das pessoas que furtam motocicletas e vivem dessa prática, viemos até o local e tivemos êxito em encontrar a motocicleta. Com a habilidade do GCM Nathanael, conseguimos abistá-la no meio da cana. E tá aí o objeto restituído ao proprietário. Deixado aqui nesse horário, provavelmente o proprietário já deve ter sentido falta e feito a denúncia. Às vezes usa pra trabalhar, pra ganhar o pão de cada dia, e um miliante que não dá valor ao trabalho dos outros, nem respeito à comunidade, acha que pode se furtar de pegar um bem ali pra atender suas próprias necessidades. Parabéns à Guarda Civil de Limeira. Tá aí a moto recuperada, então, bem recuperada. O lugar ali é meio fechado, né? Tem uma mata atrás ali, ó, próxima ali da rodovia dos Bandeirantes. Mas você vê, é um lugar meio estreito, né? Quer dizer, não ia dar pra encontrar não, hein? Parabéns à Guarda, né? A Guarda conhece muito bem o local. Moto praticamente intacta, né? Tem alguns... Ali tá meio solto, mas nada de mais grave, não. Praticamente intacta a moto. Tá aí recuperada, será devolvida, então, ao proprietário, né? Em Canavial. A gente vê que é uma entrada no Canavial, de um lado uma mata, o Canavial deve estar desse lado. Mas parabéns à equipe da GCM. Muito obrigado. Morente. Imagens aí, a reportagem, a gravação. Wagner Morente, da cidade de Limeira, sempre contribuindo conosco aqui. Parabéns, Wagner. Obrigado, viu? Um abraço pra você. Parabéns à Guarda Civil da cidade de Limeira.